Tudo isso por 40 reais. Cheguei na terra da fartura, Brasil. Batata Marichel Hermes. Vamos ver esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é do Mendes Miracé, um dos moçambicanos que foi para o Brasil. Então vamos ver essa maratona. Faz um tempão que eu não vejo vídeos de comida, meu. E para você saber, quando estás a gravar vídeos de comida, o estômago tem que estar cheio, entendeu? Isso tudo, isso tudo. Alô amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo daqui do nosso bem-vindo canal. Eu sou o Mendes Paulo Miracé, sou vosso amigo. Hoje, pessoal, estamos aqui no Rio de Janeiro. Este é o primeiro vídeo no Rio de Janeiro. Aqui, onde tudo vai acontecer. Tudo, tudo, tudo. A primeira coisa que fiz, quando acordei, foi escovar, tomar banho no chuveiro quente. E tomar um café aqui. Um café, diga, de batalha de rainha. Tomé banho no chuveiro quente, essa foi boa. Olhem para isto, pessoal. Olhem para isto, eu não sei que tipo de pão é este. Que pão é este? Pão francês. Pão francês, vem virar da falsa. Não, mas quer falar. O que é francês? Estão no Brasil. É um bom de ver, mas tem um jeito que é feito e é batizado de pão francês. Ou de pãozir francês. Ele perguntou se pão francês está vivo na França. O que tem aqui? Pão com ovosito. Tem o ovo, queijo e peito de peru. Nossa! Ovo, queijo e peito de peru. Eles levam o peru, abrem e criam o peito. Ah! Não, foi todinho. Quantos perus foram embora para fazer o meu sanduíche bom, pessoal? Aí um só. Bom, pessoal, vocês viram muito que eu comia mandioca. Agora hoje vou comer... Caraca! Ovo, queijo e peito de peru. Minha nossa, minha nossa. Isso é o que eu vou provar. Minha primeira vez. Minha primeira vez. Oh, amigão. Me estás a facilitar? Comei. Por que que não rota e depois fala, parceiro? Não, tu? Gostou? Gostou? Agora nos diz como é que foi. Bom, pessoal, estou aqui tomando meu café. Depois daqui vamos, na cada mais grande, complementar com esse cara todas as manhãs. Vai complementar a mais vizinha. Depois, pessoal, vamos. Onde? Tenta adivinhar. Eu vou levar ele na batata mais famosa daqui do Rio de Janeiro. Você acha que a gente vai? É onde vende a batata mais famosa, mais deliciosa, que a fila é imensa aqui no Rio de Janeiro. Bom, pessoal, eu vou comer a batata mais famosa do Rio de Janeiro. Por favor, o que que tem de especial na batata? Então, pessoal, fiquem atentos porque eu estou... Estou... Meu Deus, deixa lá comer isso aqui. Hum... Hum, mandioca nunca mais. Hum, mandioca nunca mais. Hum, mandioca nunca mais. Hum, mandioca nunca mais. Hum, pessoal, espere aí, porque daqui é nada. Vamos sim comer a batata mais famosa do Rio de Janeiro. Eu não sei o que me espera. Estou curioso. Deixa o like aí sem ter medo do like. Tá falando de perigo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é sinistro. É aqui, pessoal, onde vamos comer a batata mais famosa do Rio de Janeiro. Ok, pessoal, vim lá, vim lá, vim lá. Eu, se na minha casa vendessem comida fora, a todo instante, eu não sei se um dia eu iria cozinhar, entendeu? Não sei se iria cozinhar. É mais econômico cozinhar a sua própria comida dentro de casa, tudo bem, mas, cara, o lugar que vende comida assim, batata com frango. Fogo de artifício. Fogo de artifício. Ah, essa lua muito movimentada, ó. Muito movimentada. Eu estou curioso para ver como é que serve a batata. Nada. Está vendo. Ai, 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 ai. Valeu, obrigada. Vamos aqui, pessoal. Estou meio baladado. Muito baladado. É, essas coisas daqui. Não acontece em Moçambique, é a primeira vez aqui. Vamos lá ver, né? Vamos lá, pessoal. Muito movimento, hein? As cadeiras até estão vazias, né? Só que se tem cadeira é porque tem histórias. Essa frase é, utilizei mal. Olha, está aqui o tamanho. Oh, 40 reais, um monte de frango. Caraca, está parecendo a Angrolion. Batata tradicional calabresa. Ah, calabresa. Batata americana. O quê? Batata americana. Batata calabresa, o máximo é de 45 reais. 30, mais gordos, caracolos. Alguém havia me dito que a batata daqui dá para alimentar 50 moçambique. É, 50 moçambique. Não assustem aí, não assustem. Não assustem. Vamos lá ver a fila. Isso é xílias, pessoal. Até pensar que está apanha a sono nesse tabu. E aí é verdade eu não vi refri, não vi nenhuma coca, por exemplo uma coca, uma coca, tá quase para a nossa vida, tá quase para a nossa vez, esse local aqui pessoal é muito movimentado, muito top hein, olha, 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 eu estou ansioso para probar essa macaca, caracoles, nunca mais cheio, vamos lá, vamos lá, vamos ver, bom pessoal, eu parei uma coisa aqui muito importante, bonita, açaí, podem ver ali, açaí, açaí, uma coisa que eu via sempre na televisão, mas pode me ver, açaí, que gosto que é açaí, se lá tem gosto, Já provou pão de queijo? Não, a vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais forte. Eu tava pra fora, agora vem, é, amanhã é, amanhã é, amanhã é, amanhã é, tem pessoas me espanhadas, olha, olha que meus caras de mal, o que é? Bom pessoal, tô ansioso pra caramba, ansiosíssimo, pelo que eu acho, louco, pra ver como é que, se comporta ali, como é que estão a fazer as batatas, o que tá acontecendo? Já tem batatas ali, vamos lá filmar, tô com vergonha, quero ver se volta para a minha vergonha, quero ver se a minha vergonha volta para. Caramba, vamos lá ver, vamos lá ver isto, meu Deus do céu, a lista é, né, um prato desse aí, só de batata, o que que é isso? Ô, tá aqui, a batata tá saindo, tá em trás já, quer dizer que esse prato desse aqui tá quentinho. Falta um bocado de higiene, né, a louva. Cara, aí eu comer até fartar, é comer até fartar. Ah, ok. Ok, mais um bocadinho, não, não faz isso. Não, não faz isso. Cara, isso é muito. É muito isso. É muito isso. Mas, o que você procura de fuso? Quantos vocês vão poder isso? Eu tô aguentando. O que que é isso, Valzinha? O que que é isso? Pessoal, você viu? A gente vai querer a batata americana. De novo. Não, 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 não faz isso. Vai pedir a fartura mesmo, né? Tem uma certa, tem uma certa fartura mesmo. Tem uma certa fartura. E veja que é barato, 45 reais. Um bocado de sal, um bocado de sal. Muita batata, muita batata, meu. Muita batata, meu. E qual é a vez dele, então, de servir, meu? Tá chegando a vez dele de servir? O que que é isso? Tá deitando fora, o que? Tá de jogar fora. Ele tem muita comida, nunca mais. O que que é isso? Será que não quer? Eu não vou jogar fora. Ou ele, ou eu não. O que que é isso? Eu não gosto de saber, não tem. Ele bate, não tem nada. O que que isso que ela tá fazendo com a vida dele, mano? Um litro de coca. E dois andares de batata com o que? Vamos lá, vai essas pessoas aqui, depois vai a nossa vez. Ficamos quase meia hora do tempo aqui na filha, né? Então vamos esperar, aquele lá, tudo mal, pode chegar até a minha casa e... Até a chegada da hora. Eu tô com sono. Aqui é madrugada. Voltamos de madrugada só pra comer essa batata aqui. Esta batataças, batataças. Ai, não vejo a hora. Uma situação dessa de madrugada e ainda está... Madrugada. Que hora que esse barro dorme? Tá parecendo o Caio, né? A Fortaleza. É de madrugada, mas tem um monte de gente ainda na praia, andando, conversando, comendo, se divertindo. Eu sou o mais civilizado agora. Rio de Janeiro, eu tô terminando a lei. Rio de Janeiro é café de uma alegria. Chegou a nossa vez. Ademar, mas quantos dias você já trabalha aqui? E o cara moçadinho vai fazer o choque. Olha isso. O cara moçadinho. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. É muita comida, meu. Mais uma batatinha quentinha. Isso aqui é mesmo... Tamanho família. Aí tem frango, tem linguiça. Então, não sei se tem salchicha. O que está isso, que está isso, que está isso? O que é isso, que é isso? É muita comida, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Cinquentão. E a coca? E a coca? Onde é que fica a coca? Tem que levar um litro ou dois litros de coca. Porque comer essas batatas com consumo, cara, se decide se quer morrer ou não. Não é isso? Eu penso assim. É comer hambúrguer, comer batata, consumir. Se decide se quer morrer ou não. Quem come batata e quem come muita fritura, como, por exemplo, batata com frango, não está ligando muito mais para a vida. Entendeu? Então, por que você vai comer com gasolina? Também que fora que não cuia. Com o que? Tem que ser com refri. Ou um guaraná. Entendeu? Aí, eu estou sentindo. O que está? Aí, eu meto uma maionese, um ketchup. O cara está comendo um saco e não bota no prato. Eu vi que a batata é temperada depois de fritar, né? Eu aqui tempero, meu martijadeiro, eu vou frito para tempero e tudo. Aí sim, sim. Aí você está decidido o que morrer. Cara, tem fartura sim. Vimos aí um bocado de comida e vou te falar. Rolou muito para comer. Rolou muito para comer. Mas todos os créditos do vídeo estão aqui na descrição. Falou? É isso aí. Nos vemos na próxima. Tchau!